Olá amigos, sejam todos muito bem, bem-vindos. Supremo Tribunal Federal, STF, determina que o governo pague renda básica em 2022. Vejam, o Supremo Tribunal Federal, que é o STF, formou maioria na última segunda-feira para determinar que o governo federal fixe um valor e comece a pagar a renda básica de cidadania. A partir do próximo ano, isso aconteceu em um julgamento virtual na Suprema Corte do nosso país. Os ministros do STF atenderam a um pedido da Defensoria Pública da União, que cobrava a regulamentação de uma lei de 2005, que previa o pagamento do benefício. O nome desse benefício, provavelmente, renda básica de cidadania. A renda básica de cidadania prevista em lei deveria ser paga em valor, abro aspas, suficiente para atender às despesas mínimas de cada pessoa com alimentação, educação e saúde, considerando para isso o grau de desenvolvimento do país e as possibilidades orçamentárias. Fecho aspas. A maioria dos ministros seguiu o voto do ministro Gilmar Mendes. Ele determinou que o governo fixe o valor do benefício aos brasileiros em situação de extrema pobreza. Brasileiros que recebem por mês entre R$ 89 a R$ 178, tomando inclusive medidas legais cabíveis para garantir a mudança. Brasileiros em situação de extrema pobreza, que recebam entre R$ 89 a R$ 178, poderão ser beneficiados com a renda básica de cidadania. Até o momento, outros seis ministros seguiram a posição do ministro Gilmar Mendes. São eles Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Nunes Marques, Roberto Barroso e o presidente do STF, Luiz Fux. Então, aí está, pessoal, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, a corte máxima do nosso país, determina que o governo federal pague renda básica já a partir de 2022. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quarta-feira, dia 28 de abril de 2021. Muito obrigado a todos. O que é o Supremo Tribunal Federal? O que é o Supremo Tribunal Federal?